Ai meu Deus, gostoso, o rei do Brasil Isso aí abre o boladão, a mais de mil Vou botar devagarinho, é o gatinho de vilão Da-da-da, ligado, né? Sônia no beat, manda pra ela Ela quer se envolver comigo, pensa que eu sou besta Paga de sortinha, mas adora safadeza Relance sem romance, não adianta se apegar Vou botar devagarinho, bem gostoso, sem machucar Vou botar devagarinho, bem gostoso, sem machucar Não tem ninguém em casa, é tudo no sigilo Não tem ninguém em casa, é tudo no sigilo Então forte comigo, acaba comigo, então forte Então forte, então forte comigo e acaba comigo Caralho, você dá esse cara E aí mulher? E aí boladão? Ele bota em mim, só que em mim, ele bota em bo... Ah, ele bota em mim, só que em mim Bota, bota, bota em mim, ele bota em mim, só que em mim Ah, ele bota em mim, só que em mim Bota, bota, bota em mim, ele bota em mim, só que em mim Eu vou, ah ah, ele bate, ele bate, ele bate, bate, bate em mim Com o outro fininho, ah ah, ele bate em mim Só que mim, eu revaluo bem gostosinho Com o outro fininho, ah ah, e aí? E aí, mulher? Isso aí, água boladão A mais de mil É o gatinho vilão DJ송i no beat Bota pra ela Ela quer se envolver comigo Pensa que eu sou besta Paga de sotinha, mas adoro a safadeza Relaxo sem romance, não adianta se apegar Vou botar devagarinho, bem gostoso, sem machucar Vou botar devagarinho, bem gostoso, sem machucar Dá ideia Não tem ninguém em casa, é tudo no sigilo Não tem ninguém em casa, é tudo no sigilo Então foge comigo, acaba comigo, então foge Então foge, então foge comigo e acaba comigo Caralho, você dá esse cara aí E aí, mulher? E aí, boludo? Ele bota em mim, só que em mim Ele bota em mim, só que em mim Bota, bota, bota em mim Ele bota em mim, só que em mim Ele bota em mim, só que em mim Bota, bota, bota em mim Ele bota em mim, só que em mim Ele bota em mim, ele bota em mim Ele bota em mim, ele bota em mim, como do Fini Ele bota em mim, só que em mim Eu revolu bem gostosinho, como do Fini E aí Lutenta Music Os melhores lançamentos